São quatro horas todos os dias dentro da academia. O treinamento envolve exercícios de força, resistência e agilidade. Depois, Gustavo Moreira vai para o chão, fazer o que sabe de melhor, lutar jiu-jitsu. Ele tem uma característica muito agressiva, ele tenta sempre finalizar a luta, ele está sempre buscando a finalização, que é, ele está na verdade resgatando o jiu-jitsu antigo para o jiu-jitsu moderno. O jiu-jitsu moderno ficou muito, ficou muita pontuação e o Gustavo sempre luta para finalizar. A facilidade com que Gustavo encaixa os golpes impressiona. Além da qualidade técnica, ele ainda tem um porte físico invejável, 1,90m de altura e 100kg. Não é à toa que estamos falando de um dos mais premiados lutadores de Goiás. Gustavo pratica o jiu-jitsu há dois anos e oito meses. Há dois anos e cinco meses ele participa de competições e ele já ganhou várias, olha aqui ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, muitas né? Mas vocês não viram nada não. Aqui na academia tem um quadro só para ele pendurar as medalhas que ele já venceu, porque não cabe ali no pescoço. Dá só uma olhada aqui pessoal, são muitas, olha só. Muitas, muitas mesmo. Agora me fala aqui Gustavo, o que falta para você vencer ainda? Hoje falta o incentivo, né? O incentivo de parcerias, patrocínios para a gente estar viajando, competindo em outros campeonatos mais importantes, como brasileiro, sul-americano, até mesmo mundial na Califórnia. Para os professores conseguir patrocínio vai ser uma questão de tempo para Gustavo. A fama do lutador vem se espalhando desde que se mudou do Tocantins para Anápolis. A meta agora é o Mundial em Abu Dhabi. Eu aposto todas as minhas assistidas no Gustavo. Gustavo é um rapaz talentoso, humilde e tem muita vocação para a arte. Com 24 anos, Gustavo não sabe apenas Jiu-Jitsu, é especialista em outras lutas. É que o objetivo dele é encarar os adversários no famoso octógono, nas competições de MMA, a sigla em inglês para Mix de Artes Marciais. Lutas mais conhecidas aqui no Brasil como Vale Tudo. Está resgatando, como eu disse, a essência das artes marciais, que é você finalizar seu oponente, não você deixar nos pontos. Porque hoje, como o Jiu-Jitsu ficou muito anivelado, na verdade, acabam muitas lutas decidindo nos pontos. Já as lutas do Gustavo, geralmente, ele decide na finalização. Desistir jamais. Desistir é o último caso mesmo. E se Deus quiser, um dia vou conseguir chegar onde eu quero. Um dia, 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 um dia